Olá, tudo bem? Quero te convidar para as programações que acontecerão neste final de semana na vida da nossa igreja. Hoje, a partir das 19h30, nós estaremos dando continuidade ao tema Aprendendo a Confiar. Olharemos para a vida de Paulo. O tema é, Paulo, o que é viver pela fé? Você quer aprender um pouco mais da vida de Paulo? Venha participar conosco, a partir das 19h30, aqui em nossa igreja. E no próximo domingo, nós estaremos dando continuidade à nossa campanha De Volta para a Casa do Pai. Nós já estamos na terceira semana, e se você ainda não faz parte de um pequeno grupo, ainda dá tempo. Pode nos procurar ao final do culto, e nós estaremos achando um pequeno grupo para que você participe, ou começando um pequeno grupo na sua própria casa, de repente no seu local de trabalho. Então, nos procure. Próximo domingo, a partir das 10h30 da manhã, no culto da manhã, e às 18h30, às 6h30 da tarde, no culto da noite. Se você ainda não adquiriu o livro da campanha, procure a secretaria, então, para adquirir o livro De Volta para a Casa do Pai. Também temos ainda camisas da campanha. Então, participe, se envolva, e ore por isso. Aquela lista de oração, dos alvos de oração, daqueles que você quer ver ao seu lado na Casa do Pai. Continue intercedendo, vai valer a pena. Creia nisso. O poder sobrenatural de Deus sobre a nossa vida está acontecendo na vida da nossa igreja. Que Deus te abençoe.